E esse vídeo é para você que está pensando em vir estudar medicina na Argentina porém ainda não decidiu qual universidade a pedido de vocês hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a UNE, a Universidade Nacional do Nordeste uma universidade que fica localizada em Corientes pouca gente conhece essa universidade hoje a gente vai falar um pouquinho do que é preciso, do que é necessário falar um pouquinho sobre a cidade, falar sobre período de inscrição qual a documentação necessária então fica aqui com a gente que eu vou falar tudo isso para vocês nesse vídeo Fala Mãe de Lisos, como é que vocês estão? Sol, filha de gada, Michel Alexandre, Tutaninho, Lisos por aí em mais um vídeo aqui do nosso canal nosso canal que é hoje o canal mais atualizado sobre tudo aqui na Argentina então você que está pensando em vir para a Argentina turistar vem morar, vem estudar medicina cola no Lisos por aí para sempre estar atualizado em tudo o que acontece aqui todo dia basicamente tem vídeo a gente tem lives, mais de um live por semana falando sobre tudo então cola no Lisos por aí e a pedido de vocês hoje a gente vai falar sobre a UNE a universidade localizada em Corientes Corientes capital, que para quem não sabe Corientes é uma das províncias aqui da Argentina que fica no Nordeste da Argentina e na sua capital também a cidade Corientes tem a Universidade Nacional do Nordeste exatamente, uma universidade pública e muita gente ainda tem dúvida na questão Alexandre, universidade pública é pago? o brasileiro paga? não as universidades públicas aqui da Argentina são de livre acesso acesso irrestrito ou seja não tem necessidade de fazer vestibular para você cursar seja qual for o teu curso de graduação não importa se for medicina arquitetura direito veterinária enfermagem aqui existem vários cursos de nível superior que são gratuitos tem várias universidades públicas aqui na Argentina e a UNE Universidade Nacional do Nordeste é uma delas que é justamente essa que a gente vai falar hoje para vocês outro detalhe interessante também meu povo falando um pouquinho ainda de Corientes é sobre a sua localização que fica no Nordeste como eu já falei até mesmo o nome da faculdade já diz tudo Universidade do Nordeste então assim Corientes fica no Nordeste e a gente indo bem coladinho com o Paraguai fica bem pertinho do Paraguai também Corientes fica um pouquinho próximo relativamente próximo ali a Porto Iguaçu a Uruguaiana então realmente existe uma proximidade também com o Brasil é verdade não tão grande mas assim ela é coladinha com o Paraguai isso é bem interessante falando já um pouco mais sobre a Universidade que eu sei que vocês vieram saber aqui nesse vídeo como eu falei você pode se inscrever de forma gratuita de forma muito fácil para estudar barco para você se inscrever na Universidade lembrando que muita gente tem dúvida Alexandre e a Uni ela tem inscrição a cada ano ou é a cada seis meses eu posso começar a cursar no meio do ano e isso é uma ótima pergunta porque a Universidade Nacional do Nordeste tem duas inscrições tem carreiras que é de inscrição anual e tem carreiras que você tem como se inscrever no meio do ano isso é muito importante para vocês estarem atentos detalhe carreira de Medicina apenas inscrição anual vocês tem que ter muita atenção outros cursos não outros cursos você pode começar na metade do ano Medicina somente anual Alexandre quando é que tem as inscrições para a Universidade já que como é inscrição anual já não tem mais como fazer agora para 2024 então você já tem que estar atento já tem que estar correndo atrás de toda a documentação e já está muito bem o seu planejamento já quase completo porque assim passa voando inscrições para quem vai cursar lá na Uni em 2025 iniciam-se em novembro geralmente começa em novembro não é uma regra não saiu ainda o calendário oficial porém se for como sempre todos os anos acontece as inscrições acontecem a partir de novembro e vão até dezembro é um mês de inscrição e você tem que estar extremamente atento com as datas porque perdeu a data acabou senão tem mais o que fazer vamos falar sobre como se faz a inscrição só para vocês entenderem um pouquinho para você fazer a inscrição meu povo é muito simples e sim tem como você fazer de forma online inicialmente você vai subir todos os documentos necessários pedidos pela faculdade de forma online caso seja necessário aí sim você tem que chegar lá na universidade com os papéis ou seja documentação físico agora eu vou falar para vocês que documentações são necessárias para você se inscrever na universidade do nordeste primeira coisa que você tem que ter em mente é sim eles pedem o DNI que é justamente documento nacional de identificação e muitos brasileiros não tem por isso é importante você ter o seu planejamento se possível você chegar o mais cedo possível para você já fazer os trâmites e já ter o seu DNI Alexandre então quer dizer que sem DNI não tem como eu fazer inscrição na universidade do nordeste não se você é estrangeiro e ainda não tem o DNI DNI vai ter que ter 100% já vou falando mas caso você na hora de fazer sua inscrição ainda não tiver o DNI você tem que colocar o seu passaporte lembrando meu povo que isso são as informações até agora até esse momento tudo pode mudar são as informações de acordo com a data da postagem desse vídeo então atualmente eles pedem o passaporte caso você ainda não tenha o DNI mas com o tempo você tem que entregar o DNI isso seria algo provisório mas você consegue fazer sua matrícula normalmente com o passaporte uma foto 4x4 com fundo branco também é necessário entregar meu povo aquela documentação básica ou seja o certificado do ensino médio completo o histórico escolar lembrando que tudo tem que estar meu povo bem direitinho tem que estar legalizado no Brasil tem que ter o carimbo lá do estado do MEC tem que também ter o apostilamento de AIA e as traduções juramentadas além dessa documentação juramentada do certificado de ensino médio do histórico escolar do passaporte também toda a documentação tem que ter a tradução e isso para a sua matrícula e você tem que ter muita atenção com isso agora uma coisa que realmente não ficou clara e não tem no site tentei entrar em contato não me responderam mas no site não vem nenhuma menção de obrigatoriedade do certificado de espanhol nível B2 porém é extremamente recomendável você ter este certificado porque eles podem te exigir pelo menos até o momento meu povo não tem nada lá no site de obrigatoriedade até a data dessa postagem tudo pode mudar então você tem que ter muita atenção e outra coisa importante que você tem que ter é o seu carnê de vacinação sim eles exigem o carnê de vacinação que você coloque suba também como um arquivo é uma obrigatoriedade caso você não tenha corre atrás do seu carnê de vacinação para estar tudo ok a metodologia meu povo da faculdade sim ainda é a metodologia tradicional mas falam que pode também ter PBL não ficou claro então assim existem essa dualidade mas muito possivelmente o sistema de ensino lá seja o tradicional não tenho certeza não posso afirmar com toda certeza não me responderam não consegui puxar mais informações disso mas falam que é uma boa universidade uma universidade com um nível bem legal bem interessante falando um pouquinho mais sobre a cidade de Coriente meu povo simplesmente ela não é aquelas cidades gigantescas é uma cidade grande ela tem aproximadamente pouco mais de 350 mil habitantes é uma cidade extremamente agradável nós já fomos lá em Coriente tem vídeo do nosso canal de Coriente não tem muita coisa mas tem uma coisinha lá muito especial porque talvez muita gente não saiba mas Coriente é a capital do carnaval aqui na Argentina a gente tem vídeo mostrando o carnaval lá em Coriente em breve não vou prometer mas a gente vai tentar dar um pulinho lá em Coriente para tentar mostrar muito mais a faculdade pegar mais informações informações mais precisas então esse vídeo é mais para você ter uma atenção maior se você está buscando universidades e ainda não sabe tenha muita atenção na hora de fazer o seu planejamento lembrando que a lista de curso de vida sem dúvidas meu povo curso de vida em Coriente vai ser interior de Buenos Aires sempre tenham em mente que atualmente Buenos Aires é a cidade mais cara da Argentina para se viver isso é fato então assim Coriente vai ter um custo de vida menor aluguel vai ser menor isso é fato não que vai ser algo extremamente barato menos da metade do valor não não é que isso vai acontecer porém sim é uma realidade que Coriente é uma cidade com um custo mais baixo então pode ser que Coriente seja algo que esteja se adequando na sua realidade lembrando que aqui na Argentina tem várias universidades públicas várias cidades então assim sempre falamos isso antes de você Alexandre eu quero fechar com vocês porque eu vou estudar medicina na Argentina quem não está sabendo de nada nós temos a mandar caro assessoria agradecemos mandamos um abraço fundo do coração para quem já fechou com a gente agradecemos demais pela confiança hoje a gente já está fazendo o trabalho de assessoria para quem vem estudar medicina na Argentina lembrando mais uma vez meu povo corre ainda temos vagas são poucas vagas porque a gente faz um trabalho bem diferenciado e atualmente para quem vem estudar medicina somente aqui na cidade de Rosário ainda não estamos fazendo para outras cidades mas quem sabe em breve a gente possa ampliar mas até o momento Rosário são poucas vagas próximo mês já estou avisando para maio já vai ter um reajuste nos valores aqui na Argentina tudo aumenta e a gente vai ter que ajustar os valores então corre para fechar com valores muito bons que a gente tem a gente qualquer dúvida que tiver entre em contato com a gente manda sua mensagem que a gente vai te esclarecer tudo então se você gostou desse vídeo não esquece de lascar o Todei Valor segue a gente nas nossas redes sociais no arroba por aí no nosso Instagram sempre a gente está postando novidades todo dia a gente está postando alguma coisinha ou outra coisas relevantes então segue a gente também lá no nosso Instagram e para você meu filho que é membro do nosso canal quem ainda não é membro hashtag seja membro os membros tem acesso a vídeos exclusivos muito vídeo que a gente fala mais abertamente os membros também tem acesso primeiro porque todo mundo eles assistem os vídeos depois a gente libera para todo mundo e o membro ajuda demais o nosso canal a gente agradece a todos os membros e esse vídeo até um pedido especial de um dos membros lógico que a gente tinha que fazer esse vídeo e em breve quem sabe a gente vai lá na cidade para mostrar muito mais coisas de corientes toda sexta-feira live 8 horas da noite eu Michel Tutanil o caramelo sensação e domingo nosso papo de domingo também 11 horas da manhã a gente fica batendo papo falando sobre as atualidades da Argentina espero que vocês tenham gostado desse vídeo informativo sobre possibilidades de estudar medicina na Argentina que tem várias cidades várias universidades que tem bem legal mesmo nível acadêmico sem falar das universidades privadas tem muita universidade privada com nível excepcional e valores bem acessíveis é isso meu povo espero que vocês tenham gostado um grande abraço até a próxima o